Rapaziada, passando pra lembrar vocês, pra clicar no botão de gostei, muito importante essa sua avaliação, porque, mano, câmera, eu peguei ela muito rápido pra tá filmando isso pra vocês, eu simplesmente poderia tá, sei lá, ajudando ele lá e não ter gravado esse momento, então eu preferi gravar e postar aqui pra vocês, pra justamente vocês terem conteúdo e saber realmente o que acontece dentro de casa, então se vocês querem mais vídeos assim, clica no botão de gostei, tá? Rito? Ô, viado Ô, viado Ô, caralho Tá louco, gay? Como assim, viado? Mano, olha o tamanho disso aqui, velho Viado, o que que cê fez? Ítalo, viado, o que que cê fez, mano? Que ganho, viado Eu tomei Tomou o quê? Eu escondi agora, ele tomou o xarope de orelha escondido do bagunho, velho Uh, deixa doidão, viado Caralho, olha o tamanho Viado, por que que cê fez isso, mano? Cê tá louco, gay Uh, vou engatinhar no seu lugar, tá louco Gay, 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 calma Mentira, 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 mentira Pega aí, pega aí, velho Ô, gay Ô, viado Vem pra casa, garçado Uh Ra Turning Ele leva ele pra lá, tira ele daí Não Isso aqui tem coisa ali dentro Ratos Que que o cara... Tira ele daí, tira ele daí Ele tomou muito e tem ratos ali Ei, tá, viado Calma ai Vamos conversar então Eu não posso Vou te explicar Rato Sabe Tira ele dai Vamos conversar então Você gosta de rato Tem um monte de rato Sabe aonde vem Debaixo do sofá Ali da sala Vem Carai Ele tomou o mesmo olho dele Tira ele dai É perigoso Vem tá Já sei quem é Cola aqui Eu sou teu brother Vem cá Reginaldo Reginaldo Tira ele dai Não Reginaldo Que Reginaldo mano Eu sou Henrique Do carro que arrumou Tira ele dai Hoje a gente arrumou Não mano Você viu o tamanho da mala Ah é o Paulo O Paulo que arrumou o carro E você é o Reginaldo Não eu sou Henrique Sim sim é sim Vamos pra lá então Ah tá Henrique e Reginaldo Sou eu Reginaldo Eu sou Reginaldo você ta falando né Reginaldo Ah Reginaldo Tá Cola aqui Cola aqui mano Pera ai Calma Você viu aqui olha aqui ó Vem aqui rapidinho Não Ô viado Rapidinho Cola aqui mano Olha ali O que tem ali mano Rato 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 Da hora Pra cá tem mais Vem ver Ajuda ai Por que ta com a luz Que luz mano Solta Fecha a janela Cuidado 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 Vem cá Cola aqui mano Vamos conversar velho Calma 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 Senta ali Vamos ver os ratos ali ó O que aconteceu velho Tem carinho aqui Não não só bateu minha mão Bateu minha mão Sentei Sentei Vem O que que você fez velho O que aconteceu mano Por que que você tomou aquele vangolho Passou um rato Aqui eu to falando Tá Ali É É Eu falei Eu falei pra você Vem Ó aqui Tá tudo bem mano O que que você ta sentindo Você consegue falar O que foi mano O que que foi mano É Regina Regina Eu lembrei Lembrei Lembrou Pega lá o charapelo Tá tudo bem Por que que ele tomou essa poupa Eu não sei Você vai me dar mais um golinho Do que? Eu tomei só dois copinhos Dois copo? Uhum Não vou pegar na poupa Deixa lá Pera ai Meus copinhos Ei 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 Só mais um pouquinho Sentei 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 O que que foi mano O que que foi mano O que que eu faço velho O cara tomou dois ele falou? Ele falou dois né? Dois copinhos Ai Acho que o rato mordeu meu olho Tá ardendo O olho dele ta daquele jeito lá Tá Tá grandão Mostra Depois eu mostro Ele vai talvez se estressar com a luz Agora eu acho que no momento não Vamos lá? Aonde você quer ir meu irmão? No quartinho Que 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 tem lá no quartinho que você quer fazer? Eu vou te mostrar Sério Puta agora fudeu velho Puta que Tá vamos lá mano Pode ir? Vamos lá vai só Vamos fazer uma corda Eu faço o que você quiser Mas você vai segurar minha mão Você vai junto comigo Pode ser? Se eu fizer uma coisa de errado Pra gente pensar o teu corpo Vai lá a frente mano Não Calma Calma Só vai lá pros ratos lá mano Os ratos não gostam Eu quero te mostrar pô Tá ok O que 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 você quer dizer? Não ali dentro Ó depois de entrar Aí eu vou falar uma coisa pra você fazer comigo tá? É tipo uma brincadeira Tá bom Beleza Deixa eu te mostrar Ó Calma 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 mano Calma Vem aqui Ó Aqui Vem pra cá O que que tem ali velho? Não é rato não O que que tem ali? Não Tinha algo ali alguém Falando Falando me chamando tipo pra ir tá ligado? Por isso você tá aqui É mas eu acho que é bicho Não tem como Ouviu? Não foi a pipoca A cachorrinha Que foi cara? Não tô entendendo Tô brincando Vamos lá? Vamos pera aí Se eu for contra a vontade pelo menos agora tá ligado? Ó aqui Porque tem dúvida que você fica irritado entendeu? Não eu entendi mais É o olhinho lá Olha aqui a boquinha Óleo e boquinha velho Legal né mano Deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar Vamos fazer a minha brincadeira agora aqui Eu preciso saber umas coisas Sabe aquele pote lá que você tomou? O vinho lá? O vinho lá? Aham Quanto você tomou? Você tomou o que? No guti-guti? O que que você tomou? No gargalo Gargalo E depois no copo Mas o copo tá aquele ali Dois copinhos só né? Tomou Eu troco do que? Por que que ele tomou essa porra? Tomou escondida Por que você aqui? Você tomou escondida? Tá ó Eu também Calma Você vai se machucar meu irmão Calma 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 Que barulho é esse atrás? É o rato Que barulho é esse aqui? É os bichos Tá vamos fechar aqui pro rato No vinho Shhh É tá tendo Tem muito rato ali Tá tendo muito barulho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu tenho uma Vamos cumprir lá o que você falou aqui Vai ficar segurando minha mão um pouco É não mas é o próprio acordo da gente Lembra? Não precisa não Tá agora eu preciso te perguntar Mas você vai me dar mais um copinho só? Vou Vai? De água Não Do Do pote Depois a gente toma Pode ser eu tomo com você Vou esperar um tempinho Pode ser? Aham Tá? Eu tô te falando velho Tem coisa Tem uns bichinhos aqui Tá ó Presta atenção mano Esquece os ratos Tenta achar o Ítalo Cadê o Ítalo? O Ítalo O Ítalo Matheus Hum? É outra pessoa que tá aqui É outra pessoa Cadê o Ítalo? Meu amigo Você consegue falar com ele? Eu sou teu amigo também Mas eu preciso do outro amigo Tá ligado? Aham Lembra dele? Ele falou que você não falou? O outro que tá aí dentro aí Ítalo? É É Pra tomar Tomar Ele falou pra tomar É Eu tomei Top Dois copos Dois? Dois Caramba Você não ficou com medo de dar ruim não? Ficar doido assim? Doido Ficar louco assim? Que foi? Que que tem aqui? Tem nada pô É o Reginaldo Só que eu preciso falar com o Ítalo Só que eu preciso falar com o Ítalo Ela Hum Tá Tá Mas Tem que falar Mais Não No acordo Vai Beleza Os ratos de novo? Leva a câmera Leva a câmera Eu vim aqui pra eu tomar o negócio Do que? Do... O... O xarope lá O olho dele tá ruim? Tá, depois eu vejo isso Se for vai ficar muito tempo ainda Tomei muito, muito xarope E é bom Qual é que é o teu nome? Consegue falar teu nome? Uhum Qual é que é o teu nome? Qual é que é o nome pô? Quem que é aqui? Quem sou eu? Reginaldo Que pariu Vai demorar essa pô? Uhum Uhum Rato É rato Mas matamos todo mundo Acabou Acabou os ratos Você sabe quem é você? Sei Quem que é você? Sou eu Qual que é o teu nome? Tenho algo com xarope Tomei Tomou o que? Muito Duas vezes Uhum Quer uma água? Uhum Quero mais um copinho Quando você Quando você Lembrar o nome da outra pessoa Que tá com você Daí a gente pode conversar Pode ser? Tá Ítalo É Ítalo? Não Você Não Você que é Ítalo Ítalo o que? Reginaldo Não Conversa com M Ítalo Meu nome Não Ítalo Matheus Quem que sou eu pô? Não sou Reginaldo não pô Você tá confundindo as coisas É meu amigo Sou Qual que é o nome? Falou que vai me dar mais um pouquinho Falei Vou Pega então Não eu preciso saber meu nome qual é teu nome Eu não lembro Eu não lembro meu nome É o que? Henrique? É pô O que que tá acontecendo? Lembrou agora? Baixa a câmera Baixa essa luz Põe pra cima a luz Só pra não Põe pra cima a luz Pra incomodar o olho dele Aham Tá muito escuro Tá escuro? Tá escuro? Uhum Você me acende a luz ali então Pode acender Não Lembrei O que? O do Reginaldo Quem que é Reginaldo? Você Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um trato Vamos tomar uma água Não Não Água não 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 Água não Então vamos tomar água não Vamos tomar água não Tá ali O que? Os ratos né? Quem que tá aí? Tu mano O que eu faço amor? Água? É Acho que não vai resolver isso Ajuda aí Coloca aqui Dá a mão aqui pô Eu acho que é ele agora Vou ajudar não Ajuda o povo Lógico Não Cuidado aqui com a cabeça De novo aqui mano Tô vendo né pô O que aconteceu a rua? Leva ele pra lá Senta pelo menos Senta ali Quase isso mano Você tomou cerveja? Seu bapho tá com cerveja mano Você tomou Não Você tomou cerveja velho Você tomou cerveja mano Lá teu bapho aqui Pera aí Uma lata Por isso que ele ficou louco Ele tomou barulho Mas foi uma lata Tá Tá ali fora Vê se é uma lata Senta aqui Senta aqui Três lata Eu misturei Três latas velho Três latas velho Três latas velho Não dá pra ver direito Três latas velho Foi isso Três latas velho Tarei Por que que você fez esse bagulho mano? Três latas velho Mano Mano Só coisa Só coisa doada acontecendo velho Perdi a Não consegui viajar Que dor da p*** Já vi seu olho em cima mano Não tô com dor né Toda essa parte de cima aqui sabe? Você bateu a cabeça trem Não Você bateu a sua cabeça Não Só bebi só mesmo Juro não fiquei batendo com a cabeça Em lugar nenhum Eu vi Muita coisa ruim acontecer mano Perdi meu documento lá Na minha carteira Com todas as minhas coisas Não consegui voltar de viagem Carro Pô quebrou hoje No meio da chuva Cheio de problema em casa Aí você vem e fala Troca ideia comigo mano Você tomar o bagulho Mas eu queria ver Se tinha algum sinal tá ligado? Porque eu lembro Que aquela vez Que a Carol tomou Ela viu coisa né Coisa Coisa ruim né Eu não vi nada Eu ouvia barulho Você lembra quanto você tomou? Uma, duas Três, quatro mano Duas Tipo só no copo Mas foi pequeno né Que eu tinha Que você achou ali Não Foi um Copo americano Não é o de dose É o copo mesmo Tanto que acabou quase Mano eu acho que não Porque não tem Tem muito mano Você tá se confundindo Não tem como Ainda tem lá Eu acho que você Deve ter confundido Com a cerveja mano A latona Você tomou três latas ali A cerveja Tomei Eu misturei ainda Você não tomou Pra tentar o gosto Misturou com a bebida E deu isso não mano? Tô não sei Potencializa amor Isso ou não? Provavelmente não Álcool né? Provavelmente Você deve Não deve tá lembrando mano Eu achei que você tava dormindo Eu ouvi uns barulho lá mano Uns anos batido Eu não tá fazendo barulho Não lembro de barulho Que barulho? Não lembro Não lembro De qualquer forma Eu gravei aqui viando Depois você vê aí Tá ligado? Deixa eu ver o olho dele Mas você não vai postar Você gravou se eu souber? Só se não quiser Porque eu posso Eu não posso mano Depende depois eu quero ver o que Eu falei alguma merda? Com nada Com nada Você só foi engraçado Deixa eu pegar o talent Isso só foi engraçado Eu acho Você falou uns nomes lá Não entendi muita coisa Mas você só falou uns nomes esquisitos Me trocou meus nomes só e só mano Deixa eu olhar teu olho aqui mano Como assim? É que quando você toma o xarope de hoje Já tem coisas que podem Vê se tem mano Vê se tem um negócio da minha cabeça Eu bati aqui ó Não você bateu na... Lá na... No quarto dos demônios Não cê só bateu levantou a cabeça Tá ligado? Bateu Mas eu não vi ainda teu olho aí Mas eu... Na verdade eu sei que tá grande Porque eu tô vendo aqui Grande? Como assim? Não A pupila fica enorme A pupila... O seu olho fica grande Olha pra mim aqui Pupila a bolinha Tá grande? Deixa eu ver Não consegui ver Talvez vai dar um pouquinho mano Tá Tá grande viada Tá Os dois Só um mano Só esse lado aqui Você não consegue enxergar bem ou não? Tá pra esse outro Tá normal Tá pro outro Tá normal Você tá falando que tem coisa aqui? Tá pro outro O outro olho O outro olho Cê não consegue enxergar né? Porra mano Que que é isso? É embaçado É por conta do... É por conta do xarope Ele faz isso, tá ligado? Cê vai ficar acho que uns 3 dias mano Mano, eu não tô conseguindo ver o... A tua cara Tira a luz pra não atrapagar Tá sem luz mano Mano, não consigo ver nada Ah, vou só mostrar pro pessoal Se você quiser que eu autorize o vídeo Eu autorizo Mas ó pessoal Quando cê toma o xarope Ele fica com o olho... Olha, mostra o outro Ele fica... Dá essa bug nesse olho italiano Mas eu... Sei lá Fica maior? Fica Pega o celular se quiser aí mano Pode pegar o celular também Hã? Faz uma... Eu posso pedir uma coisa? É Não precisa nem gravar isso Se você quiser Me leva na onde eu tava Aonde? No... Pra eu ver se eu lembro alguma coisa Era lá embaixo? Que eu... Que eu bati Tá lá no cantinho ali, no quartinho E aí? Tá tudo jogado ali E aí caralha É que eu tava andando com um bagulho só mano Não tô vendo porra nenhuma Troca sobe aí mano Troca sobe aí mano Levanta aí Tapei um olho Acabou? Ele caiu aqui velho Tapei um olho Não, foi burrice Foi lá Não dá pra ver nada mesmo Ainda tá? Mano, fica uns dois, três dias esse aí velho Lá onde foi? Foi lá onde foi aqui? Foi lá onde foi? Eu te encontrei aqui Mas tem nada ali velho Não, queria ver só se eu lembrava de alguma coisa Não tô lembrando de nada mano Tô lembrando só de luz Tá ligado? Tipo coisa no... Eu vou apagar isso aqui então mano Tá, depois eu... Eu vou só fechar isso aqui mano Só pra você não vir aqui de novo Deixa eu tomar cuidado pro meio aqui mano Cala aí Tá, aqui ó Caraca Eu vou... Dorme lá no... Lá no quarto lá em vez de aqui de cima hoje mano Pode ser Tá?